Senhoras e senhores, tudo bem meninas e meninos? Hoje vamos fazer um pão sovado muito gostosinho e fácil de fazer. Vou estar fazendo com o fermento natural de batatinha, mas quem ainda não fez ou não tem, eu vou ensinar também como fazer com o fermento biológico. E vou deixar na descrição do vídeo também o link com o fermento de batatinha para quem quiser e se interessar a fazer, tá bom? Bora lá ver os ingredientes? Bora lá começar a fazer o nosso pão sovado. Primeiramente vamos começar com a reforma do fermento natural de batatinha, que é com ele que eu vou fazer o pão sovado. Então a reforma é, a gente vai colocar no liquidificador, a mesma coisa que a gente fez ele. 1 litro de água, 1 batata descascada, uma batata média, 1 colher de sal, vamos colocar 5 colheres de açúcar, 5 de açúcar, 4 de trigo, mesma coisa que fez o fermento. E vamos bater. A gente bateu, agora vamos misturar com o que já está pronto, que é a muda. Lembra que a gente tem uma muda guardada na geladeira? Então vamos misturar, ok? A reforma de agora com esse que estava na geladeira. Eita, derrubei um copo ali, mas não tem importância Olha, vamos despejar nesse aqui que é grande Esse que eu bati agora Com esse que já tava na geladeira Eu já tirei o ar dele pra poder adiantar o vidro, tá? Porque demora pra sair o ar, ele fica igual refrigerante, né? Você desculpa aí o barulho, menina Fui pegar a bacia e não vi o copo, derrubei dentro da pia Quebrou, mas não tem importância Isso acontece ao vivo, né? Sem corte, acontece isso Olha, vou mexer tudo aqui Agora vou só separar Vou pegar de volta, vou colocar aqui um litro E o outro litro a gente vai usar pra fazer o pão Então, ó, separei um litro Eu vou esperar uma horinha, mais ou menos E vou guardar na geladeira Esse aqui é o outro litro que a gente vai usar Quando a gente reforma, a gente fica com dois Um a gente guarda e um a gente usa Vou esperar uma horinha pra ele descansar Porque bateu agora e já volto A gente vai fazer o seguinte O fermento eu tirei um pouco Porque como eu vou fazer só um quilo de trigo Não ia usar tudo Então eu guardei em outro vidro Fiquei com dó de jogar fora que não vai usar Guardei em outro vidro Vou despejar o fermento aqui Tirar a beijinha da batatinha Que fica o granuladinho da batatinha Quando não bate direito Mas que não tem importância, tá? Gente, vamos colocar aqui Vamos colocar o ovo Que são dois ovos Deixa eu pegar, menina, que eu esqueci O fermento, os ovos O sal São dois ovos, tá? Deixa eu colocar o outro O sal O açúcar E a margarina E vamos bater tudo Vou despejar aqui Vamos fazer o seguinte Vamos colocar o trigo Aqui Mais ou menos Um quilo vai, tá? Um quilo Mas você deixa uma xícara reservada Pra poder colocar A minha aqui já é mais ou menos A dois quilos aqui Eu já sei o tanto mais ou menos Aí, meninas Deixa eu falar pra vocês Se vocês fossem fazer De fermento biológico Vocês não tem esse fermento Querem fazer esse pão sovado Faça Só que faz o seguinte Vocês pegam Meio litro de água Coloca no liquidificador E bate com um sachêzinho De fermento biológico E as outras coisas Que foram aqui Que são os dois ovos O sal O açúcar Tá? E a margarina Coloca tudo Vocês só vão trocar O fermento Pelo biológico Pelo aquele sachêzinho Um só E vai trocar o fermento pronto Nosso por água É simples Tá bom? Acho que eu expliquei direitinho, né? Vocês batem no liquidificador Meio litro de água Com um sachêzinho De fermento Biológico Que é fermento seco E os outros ingredientes Normal A mesma coisa E aqui A gente tá fazendo O nosso de batatinha Que a gente bateu O nosso fermento Fizemos a reforma Batemos Estamos fazendo Pão de fermento natural De batatinha E toda Dando dica Pra fazer O biológico Com o biológico Quem não tem Esse fermento Certo? Olha que água maravilhosa Hein? Três em um Ó A manteiga ficou em cima Vou tirar ela primeiro Pode ser que a gente Não use tudo Isso aqui Esse fermento Mas Eu creio que sim A gente Vamos usar Se não der Não tem importância Olha aí A gente vai amassar Vamos sovar muito bem Essa massa Viu? Como já diz Ó É pão sovado Quem quiser cilindrar Pode Eu não vou cilindrar Porque muitas amigas Não tem O cilindro E fica com medo De fazer E não dá certo Aí eu recebo Muitas pessoas Perguntando Ah Mas eu não tenho cilindro Ah Mas eu fiz Não ficou igual o seu O seu Você cilindrou Então eu não vou Cilindrar Pra poder as meninas Fazerem Tá gente? Mas Já que não tem o cilindro Olha Minha mão tá lavadinha Tá? Agora a gente Começa aqui Ó Ela não é uma massa Muito seca Mas também Não é muito Grudenta Ela é uma massa Macia Que não fica Seca Dura Tá gente? Vou mostrar pra vocês E depois eu vou sovar Essa massa tem que ser aqui Ó No muque Sovada Quem não for cilindrar Pelo menos por 10 minutos Eu não vou cilindrar Mas eu não vou ficar Sovando aqui 10 minutos Porque O celular não aguenta E nem vocês Ficar 10 minutos aí Olhando eu sovar No cupom, né? Olha Tá vendo? Vou sovar ela Por 10 minutos E volto pra vocês Verem a massa Tá bom? Tirei da bacia E coloquei na mesa Pra sovar Aí eu queria falar Pra vocês Se vocês acharem Muito difícil Sovar assim Vocês podem cortar A massa Nos 4 pedaços E sovar De 1 em 1 Eu faço isso Porque eu acho Que não cansa muito Fica muito pesada A massa Pra gente Ficar sovando De 1 em 1 Em pedação, né? Pelo menos assim De 1 em 1 Fica mais lisa Olha Dá uma grudadinha É normal Você vai pôr um pouquinho Só de trigo Não exagere Ó De 1 em 1 Ó A gente vai fazendo isso Ela vai ficando mais leve Porque é um pedaço, né? Ela sozinha cansa A inteira cansa Tá? Só uma dica Mas se vocês quiserem Sovar tudo uma vez Pode sovar Aqui eu prefiro assim Pra não cansar demais Tá? Não tô pegando de 1 em 1 Ó Eu sovo Ó, tá vendo? Deixo lá Depois eu pego as duas E misturo E enrogo o máximo Tudo junto Mas Agora eu vou fazer assim Tá bom? Depois de toda sovada Eu volto Sovei por 10 minutos E aí misturei todas Agora eu vou colocar Nessa bacinha aqui E vou colocar pra crescer A minha Que eu tô fazendo Com o fermento natural Vou ter que esperar Umas 4 horas Pra poder modelar Quem tiver fazendo Com o fermento biológico Você vai deixar descansar Só 30 minutos Tá? Olha a diferença Essa de batatinha É 4 horas descansando E a de vocês Que estiverem fazendo Biológico É apenas 30 minutos Pra modelar Tá? Então vou colocar aqui Vou cozinhar A minha massa Com um frasco filme E vou deixar Descansar aqui Por umas 4 horas Aí eu volto Pra mostrar pra vocês Agora eu vou dar Uma esticadinha Nela assim Pra gente dobrar Ela, tá? Ó Opa Meu negócio aqui Tá? Ó Já abre Só estica ela Assim pra gente Dobrar, né? Ó Meninas, então é isso Tá? Eu tô fazendo Esse pão Sovado aqui Com fermento de batatinha Uma amiga do canal Pediu Pra mim fazer Quem me pediu Esse pão Sovado Com a massa De batatinha Amigas É a minha amiga Do canal A Marta Prado Ela pediu Pra mim fazer O pão Se eu podia Fazer o pão Sovado Com a massa Do fermento De batatinha Né? Então eu tô fazendo Pra ela Ó A gente abre Assim meninas Meio centímetro Só Olha Tá vendo? Não é muito grosso Né? A gente dobra Aqui E aqui Tá vendo? Ó Aí que a gente faz A gente arruma Eles pra ficar Tudo mesmo Tamanho Dá uma arrumada Aqui Porque senão Fica um Um lugar mais fino Outro mais grosso Então a gente dá Uma arrumada Aqui Tá? Ó Ó Aqui tá Onde a gente Emenda Fez a emenda Né? Aí a gente Separa ele Eu gosto De separar Assim ó Em quatro Tá? Aí que a gente faz A gente põe de pé Tá vendo aqui A emenda Aqui? Essa emenda A gente emenda Com essa Aqui Tá? Aí sempre assim Ó Aqui ó Sempre A emenda Assim pra poder Não Não abrir Ó Aí a gente amassa Assim E assim Dá assim Assim E amassa Ó Tá vendo? E já amassa Meninas Olha Eu amassei O pão de batatinha É amassado Tipo assim Se quiser comer No mesmo dia Ó Amassa assim Sete horas da manhã Né? Quando é assim Agora uma hora da tarde Você já dá O formato nele E coloca na forma Pra crescer Aí lá pra cinco Seis horas da tarde Cinco horas Dependendo do jeito Que vocês veem Que tá o tempo Aí que vocês vão Por passar Mas eleva esse tanto mesmo Vocês só vão comer Esse pão a tarde Faz seis Sete horas da manhã E a tarde Que vocês vão pôr A noitinha Ou cinco horas da tarde Eu acho que esse aqui Lá pra cinco horas Vai dar pra pôr Porque o meu fermento Já tá forte Porque eu tenho ele já Mais de De ano Um ano Mais ou menos Que eu já tenho ele Né? Então ele vai Ele tá forte Mas então eu acho Que lá pra cinco horas Já dá pra assar Ó Dobra aqui Arruma aqui Ó Tem de pé Se quiserem eles Maiores Coloca mais golo Neles Tá? Ó Ó Vou pôr ele aqui Pra crescer Tá? Tá Meio difícil Pra esticar Né? Porque eles Eles não tão Completamente ainda Bom pra Tem que tá Bem Amassa Muitas horas né, mas lá pra 5, 5 e meio já, se Deus quiser, tá desmontando, então eu já vou desmontar, né, sei porque que não tá segurando, dobrar aqui e aqui, e arrumar aqui pra ficar do mesmo tamanho, tá, tá, pegar um pouquinho de trigo que tá, tá do mesmo tamanho, certo, olha, eu cortei, pra vocês terem uma ideia, três dedos, tá, esses pedaços aqui, ó, tem três dedos cada um, aí eles deram, vai sobrar um, então, como só tem ele aqui, eu não tenho mais massa, eu vou colocar eles também, ele vai ficar maior, ó, coloco aqui, pra crescer, aqui, ó, sempre desse lado, tá, ó, faz assim, ó, pra eles unir bem, assim, 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 e depois é a massa, ó, vamos abrir, abre assim, com a mão, dá uma ajuda, agora, vamos deixar crescer, essa massa, até a gente ver que tá boa pra assar, não posso falar o tempo, tá, não posso falar o tempo pra vocês, quanto tempo vai levar, porque eu também não sei, essa massa aqui, é bem, não é igual biológico, você pode falar, daqui uma hora eu vou assar, não, vocês têm que tá olhando, na hora que vocês verem, ah, já tá alta, tá bonita, vai pro forno, tá bom? Agora, se fosse o biológico, aí sim, aí a gente teria amassado, deixar descansar 30 minutos, aí modela, faz esse processo, deixa crescer por uma hora, pincela, que a gente vai pincelar aqui depois, antes de ir pro forno, tá, meninas, que eu tinha esquecido de falar, pincela a gema, uma gema, uma gema com três colheres de leite, e coloca no forno pra assar, em duas horinhas já tá comendo pão, mas esse é mais complicado, né? Então, assim que crescer, eu volto, até já. Cresceu, não cresceu, como ainda, pode esperar até crescer mais. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar, eu vou cortar aqui e mostro pra vocês, peraí. Tem que ser com uma, uma faca cortando bem, pra abrir ele no meio aqui, ó. Tá vendo? Tem que cortar bem essa gilete minha aqui, ó, que vai aqui, ela tá meia cega, já que eu já tô cortando pouco ela há um bom tempo, eu preciso trocar. Ó. Eu vou cortar aqui, deixa eu ver se com uma faquinha tá cortando melhor. Deixa eu ver aqui. Não. Uma navalha aqui, ó, uma gilete, uma lâmina nova, tá? E ó, aquela lá não tá cortando mais, cortei muito espão com ela. A gente vai fazer um corte no meio aqui. Tem que fazer bem com cuidado pra não engrujir. Mas a minha navalha tava ruim, já. Bem fundo, ó. E vai cortar. Só passar a gilete pra cortar, fazer uma separação aqui. Pesa numa gilete ruim. Ó, meus amores. Tá vendo? No meio deles aqui, ó, eu fiz um corte fundo, olha. Com a gilete, né? Peguei uma navalha nova, se você tiver uma faquinha boa, também pode. Ótimo. Olha, aqui eu tô colocando gema de ovo com duas colheres de leite e duas gotinhas de... De baunilha, meninas. Tá? Põe duas gotinhas de baunilha, três colheres de leite e uma gema. Quem não quiser fazer esse processo aqui, não precisa. Porque ele é bem docinho o pão, pela quantidade de açúcar que tem, já vai ficar douradinho, tá? É que eu gosto de fazer isso aqui. Porque sempre eu passo no pão, acostuma, né? Eu gosto, fica bem amarelinho. Meninas, olha. Demorou cinco horas depois que, ó, nós esperamos quatro horas pra crescer. Depois modelei, aí demora mais cinco horas pra ir pro forno. Poderia esperar mais umas duas horas ainda pra ele crescer bem mais. Mas eu não vou esperar, pra mim já tá bom assim. Quanto mais você esperar, mais ele vai crescer, tá? Se vocês quiserem esperar mais um pouco, umas sete horas pra ir pro forno, pode esperar. Não tem problema nenhum. Eu esperei cinco horas e já vou levar no forno. Assim que ele assar, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Vou levar pro forno. Deixa eu levar aqui. Vou acender meu forno a 180 graus, tá? Não, eu não pré-aqueci o forno, viu meninas? Eu não pré-aqueci. Coloquei direto, tá? Vamos esperar agora e depois eu volto. Que lindo que ficou o nosso pão de forma. Olha aqui. Olha. Você abre ele assim. E os gomos, olha. Olha os gominhos, olha. Olha aqui. Olha que delícia de pão. Eles fazem os gominhos. Nosso pão sovado. Uma delícia. Olha aqui a massa desse pão, olha. Ele solta, olha. Olha, meninas. Olha que lindo, ó. Fofíssimo, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Não esqueça de entrar no meu canal, deixar um joinha, compartilhar com a família, com os amigos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus.